A marca da vitória é a cruz do Senhor. Com este sinal, que não é o sinal da nossa derrota, mas da nossa vitória, é o sinal do ressuscitado, com este sinal que é a nossa marca, nós somos batizados. E com esta marca indelével, colhemos na nossa vida, não o abandono, mas a certeza de que no Senhor nós temos um lugar, de que no Senhor colheremos das Tuas promessas, de que no Senhor a nossa vida se transforma. Sobre Jesus se diz no livro do Apocalipse que Ele tem um nome que abre aquilo que não podia ser aberto e fecha aquilo que não podia ser fechado, porque diante do nome de Jesus tudo é transformado. Diante da força do nome de Jesus as promessas se cumprem diante do nome de Jesus. Até mesmo o impossível pode acontecer porque Ele é o nosso Criador e o nosso Redentor e nada é impossível a este nome. Nós somos marcados com a vitória de Cristo. Trazemos no fundo do nosso coração o símbolo da cruz que é sinal para nós de que Jesus venceu a morte e mergulhando-nos na sua morte deu-nos a graça da ressurreição. Esse é o significado do nosso batismo. Nós somos mergulhados na água que é a morte de Jesus e daí nós renascemos para uma vida nova com Cristo. E Jesus Ele é a marca Ele é a nossa garantia Ele é o penhor dessa nossa esperança. que a graça de Cristo possa abençoar a você neste momento não que precisasse de uma nova marca mas que o Senhor a vive aí agora no seu coração essa marca que aí já está. Que Ele faça arder no teu peito essa certeza de que você é filho amado filho amada do Senhor. que o Senhor derrame sobre a sua vida todas as graças tudo aquilo que Ele nos conquistou pela sua morte de cruz que seja reaquecido no seu coração. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Ponço Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os rios e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Maria Santa e fiel ensina-nos a viver como escolhidos como escolhidos olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida Maria Santa e fiel ensina-nos a viver como escolhidos olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida a nova vida no primeiro mistério o anjo anuncia que Maria vai ser mãe do Salvador hoje que celebramos a vida de Santa Rosa de Lima olhamos para a urgência da conversão Maria que dá a luz ao Salvador é para nós o convite de mudança de vida e de acolhida do reino dos céus que o Senhor nos conceda a graça da conversão rezemos neste primeiro mistério Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem no segundo mistério Maria visita sua prima que esperava o precursor que Nossa Senhora possa visitar neste momento a todos os enfermos aqueles que estão acometidos pela Covid e por tantas outras doenças e dificuldades Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça Vão seja o Senhor bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, agora é Natal, em Belém nasceu Jesus o Redentor. E junto a oração da Vera Rocha, rendendo graças a Deus pelo dom das nossas vidas. Que Deus nos conceda a alegria de termos recebido dele o dom de existir. O dom de estarmos neste mundo, porque ainda que tenhamos várias dificuldades, tantas coisas a atravessar e a vencer, a nossa vida é sempre uma dádiva. Temos sempre pelo que agradecer. E se o Senhor nos escolheu para estarmos aqui neste mundo, é porque nós também um dia estaremos vivendo com Ele. A nossa vida é um dom muito grande. Que Deus nos conceda o dom da gratidão, por Ele ter nos concedido a graça de viver. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. No quarto mistério, Maria e José apresentam o menino ao Deus de amor. Neste mistério, agradeço aqueles que estão rezando também por mim nesses primeiros dias de ordenação e eu coloco também, Padre Wagner, Padre Felipe, todos os funcionários e colaboradores aqui da Serra e coloco também a sua vida enquanto devoto de Nossa Senhora da Piedade que contribui com a nossa obra de evangelização. Vocês que rezam por nós, vocês que caminham junto conosco, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês por juntos tomarmos força na evangelização. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Rezo por todos aqueles que pedem pessoalmente a minha oração. Também por tantos que talvez recomendaram a você. reze por mim, reze esse terço por mim. Colocamos todas essas pessoas neste momento diante do Senhor e diante de algumas intenções que foram colocadas aqui no YouTube, pessoas angustiadas, pessoas vivendo diversas dificuldades. Eu peço ao Senhor que não só visite a você neste momento, tocando no seu coração, mas que o Senhor lhe ensine a buscá-lo. Tenha sempre o Senhor como um lugar onde você possa descansar. Tenha sempre este costume de, na vida de oração, como diz a Sagrada Escritura, entra para dentro do teu quarto, feche a porta e se recomenda ao Senhor. Faça isso na sua vida e você começará a acolher a graça e a alegria de mesmo em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, de ser cuidado, cuidada pelo Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados pelo peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa de Deus. Confie nessa promessa e todos os dias se recomende a Deus por meio da sua oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós, Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Maria, santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. Maria, santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. Reunindo todas as nossas preces e agradecimentos, rezemos a Senhora da Piedade, rezando esta salve, Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais os obrigar, vos saudamos como a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Nós agradecemos a vocês por nos acompanharem na oração deste santo terço de hoje. E agradeço de forma especial a você que é devoto de Nossa Senhora da Piedade e contribui com a nossa missão de evangelização. Se você ainda não faz parte, junto conosco, desta missão, ajude-nos. Ligue no 31-3319-6111 ou então pelo QR Code que está aí à esquerda da sua tela. Contribua com o nosso trabalho. Reze por nós e nos ajude para que aqui do alto da Serra da Piedade possamos, pela intercessão da Mãe, fazer com que Jesus Cristo seja conhecido ainda por tantos outros, como foi colocado aqui no comentário no YouTube, tantos que ainda não conhecem o tesouro que é o nosso Senhor. E neste instante peçamos a graça de Deus sobre a água que será abençoada. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Nós os pedimos, Senhor, abençoar esta água. Por meio delas, Senhor, fizestes tantas maravilhas ao Teu povo. caminharam a pé enxuto dentre ao mar. O Senhor mesmo foi batizado e por meio desta água todos nós também fomos batizados na sua morte redentora e nascemos para uma vida nova. Que por meio do Senhor desta água todas as pessoas que com ela estiverem em contato sejam libertos de todo o mal, sejam curados de suas enfermidades e nasça no coração destas pessoas o desejo do arrependimento e da conversão. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.